Agora ela veio? Muito bem, então vamos ver quem é ela, vamos ver. Mara Maravilha nasceu para brilhar. Desde cedo a baianinha carismática de Itapetinga já mostrava que veio ao mundo para ser uma estrela. Ainda jovem chegou ao SBT e foi aqui que ficou famosa em todo o Brasil. Apresentando programas infantis marcou a infância de muita gente. Como cantora gravou vários discos e emplacou muitos sucessos. Entre eles, a música Liga Pra Mim de 1985. Não é que a baianinha brilhou? É verdade, é verdade. É verdade, a baianinha brilhou? Não, a baianinha continua brilhando. Só que agora ela brilha nas igrejas, creio eu. Vem aí, cantando Liga Pra Mim, Mara Maravilha. Vamos lá, Mara. Liga Pra Mim, Mara Maravilha. Liga só daqui a meia hora Liga pra tudo pra falar agora Podem descobrir o nosso lance E eu tenho medo que a gente passe E eu tenho medo que as coisas vão falar com você Eu não me te amo e eles vão perceber Claro, você sabe, eu também tô assim Mas me dá uma vez com meu amor Não se fica pra mim, não demora Não tem medo de descobrir que me adora Liga pra mim, qual é a hora Porque eu preciso tanto Falar de amor E pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, qual é a hora Porque eu preciso tanto Falar de amor com você E eu preciso tanto Falar de amor com você E eu preciso tanto E o mundo da morte espalda Ou bem que a gente Ou o mergulho da queda padaria Porque o que não sou eu que isso envia Eu estou estrigando aqui de um oré Lá em casa sempre um bicho tá na extensão Quero te dizer que já fiz a cair Que eu faço tudo o que você me mentir Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, só até hora Porque eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, só até hora Que eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, só até hora Que eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Pra me dizer que me adora Liga pra mim, só até hora Liga pra mim, só até hora Que eu preciso tanto falar de amor Liga pra mim, não demora Mara, 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 Maravilha Maravilha, eu sei que é isso Tudo mais bem, Mara? Melhor agora do seu rodinho? Mara, Mara, Maravilha Quando você estava na Bahia Que idade você tinha, Mara? Agora tá com os meus 18 Não, quando você estava na Bahia Você tinha quantos anos? Uns 8 anos, né? Tinha 8 anos? Não, eu já saí da Bahia Não, quando você apresentava o programa Enfante na Bahia Ah, eu fiquei com 12 anos 12 anos? Aí de lá você veio pra São Paulo Assim que eu fiz a minha humilde festa De 15 anos Aí logo em seguida O Silvio Santos me trouxe aqui pra São Paulo Ah, é? Foi eu que trouxe você pra São Paulo? Foi E você, eu vi você no programa baiano, né? Animando o programa Clube do Mickey Eu tenho uma boa memória mesmo Eu tenho uma boa memória Estou tomando bons remédios É, porque não é formal Mas, Mara E agora você é evangélica Você pode cantar qualquer tipo de música ou não? Não, tem um discernimento Tem um critério Agora eu sou chique, velho Dá certo? Não é qualquer coisa não Não, mas tem que selecionar as músicas Tem que ser coisa de primeira E bem, você gravou essa música em que ano? Lembra? Ih, também eu sou mal assim de idade Eu fiz o programa aqui no SBT Show Maravilha Durante 7 anos 7 anos Aí antes eu fiz o show de Calouros Aí depois deu a louca Aí eu fui pra Argentina Você já tem filhos? Ainda não Ainda não tem filhos? Que coisa Mas a gente namora Você não tá casada? Meu namorado e meu marido Claro, faz muito bem Casamento é... Aliás, uma das melhores coisas, né? Da minha vida Foi realmente conhecer Porque eu vim pra aqui Pro SBT Pro Brasil inteiro me conhecer No exterior também me conhecer E o melhor do que isso Encontrar o meu marido Porque eu encontrei meu marido aqui também Ainda bem, ainda bem Aqui estão traz tensão pra mim Bem, agora Agora Você vai mudar de roupa Você volta ao falso Porque é o encontro das músicas de ontem Com as músicas de hoje E não pode cantar a música do seu repertório Tem que cantar a música de algum Ou colega, seu colega Tá legal? Tá, tá legal Muito bem Nos vemos Vai por aqui Olá, até mais Vamos ver Vamos ver quem será O nosso próximo convidado Já sabem, senhores telespectadores Que é o encontro das músicas de ontem Com as músicas de hoje E quem vem aí Continuem, continuem mostrando Continuem celebrando O encontro das músicas de ontem Com as músicas de hoje Continuem celebrando O retorno dos artistas ao palco do SBT Vamos ver Vamos ver quem vai receber hoje A coroa de prata Quem vai receber a coroa de ouro Vamos ver quem vai gravar o CD do SBT Vamos aguardar Agora vamos receber Vamos receber O maestro da orquestra Alailton Assunção Vem pra cá, maestro Eu sei que ontem você esteve a tarde toda aqui ensaiando os cinco artistas Eu já sei também que a maior dificuldade deles é decorar a letra Porque eles não tem muito boa memória Hoje eu trouxe um apetrecho pra ajudá-los Ah, você trouxe alguma coisa pra ajudá-los A letra por escrito É isso? Ah, você trouxe uma Eles vão ter que ficar olhando a Dália Ok, maestro Vamos ver se eles não esquecem a letra Ele não pode parar Se eles esquecerem Continua assim mesmo Ok Você tem uma orquestra com 20 pessoas? Hoje estamos com 22 22 pessoas? Ok, maestro Receba as palmas da plateia E agora eu já quero ver Bem, já conto com o regulamento na primeira parte do programa Os artistas, eles têm que cantar as músicas de ontem Exatamente como elas foram gravadas Então eles fazem dublagem Da primeira parte do programa Agora, nesta parte não São as músicas de hoje E eles não podem cantar músicas do repertório deles Eles têm que cantar músicas de hoje Do repertório de outros cantores Vamos ver então Que música Bem, senhoras e senhores sacadores A nossa pergunta é para vocês que estão em casa Em qualquer lugar do Brasil E a pergunta será respondida através da internet Através de telefonemas Qual o artista Ou quais os três artistas Que deverão gravar o CD do SBT Será um CD com 12 faixas Seis músicas de ontem Seis músicas de hoje Cada artista vitorioso Cada artista mais votado por vocês Vai cantar quatro músicas Sendo duas músicas de ontem E duas músicas de hoje Quem será? Quais os artistas que vão gravar o CD do SBT O primeiro colocado na votação Receberá 100 mil O segundo colocado Receberá 60 mil E o terceiro colocado Receberá 40 mil Vocês do auditório Vão também prestar uma homenagem Aos artistas que estão se apresentando Hoje no programa No finalzinho Vocês vão votar Em qual dos cinco artistas Qual deles deverá receber A coroa de prata Uma homenagem Do público do auditório Para os artistas Que estão desfilando hoje Neste programa Vamos ver Quem será o nosso próximo Os anos se passaram Mas o sorriso de Mara Maravilha Ainda é o mesmo A mulher que alegrou a vida De muitas crianças Não consegue ficar longe delas E mesmo não tendo filhos Mara volta à infância Se divertindo com as filhas Das amigas A natureza e os animais Também são suas grandes paixões Para relaxar A baianinha que gosta de ler Não dispensa uma boa rede Os livros Além de serem um passatempo Também são importantes Para os estudos Afinal Ela faz faculdade De jornalismo É isso aí Mara Maravilha Também se preocupa Com o futuro Sob a luz Da tua palavra Eu vou prosseguir Viverei a tua lei Mara Maravilha Vai cantar uma música de hoje É claro Ela é muito romântica Escolheu do Roberto Carlos Amor Perfeito Eu fecho os olhos Para não ver Passar o peito Sinto falta De você Anjo para o amor Perfeito Amor Sem você Não serve Então vem Eu conto os dias Conto as horas Para te ver Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Sem você Pois sim Não tem nada Para chegar E a forma De te querer De te amarei Esse meu coração Quer te encontrar Oh bem E nos teus braços Este amor É uma canção Eu não consigo Te esquecer Cada minuto É muito tempo Sem você Sem você Eu não vou saber Me acostumar Sem tua mão Pra me acalmar Sem teu olhar Pra mim Sem teu carinho Sem teu amor Sem você Vem me medir Nada Solidão Mas é feliz Este meu coração Não, não importa Quem eu sou O que passou Passou Sim Eu não vou saber Me acostumar Sem tua mão Pra me acalmar Sem teu olhar Pra me entender Eu não vou saber Eu não vou saber Eu não vou saber Sem você Vem me tirar Da sua visão Fazer feliz O meu coração Não, não importa Eu não vou saber Eu não vou saber O que passou Passou Vem Vem me Vem me Vem me Ainda bem Ainda bem Deus te proteja Aclava Depois da simpatia Da vara maravilha Vamos lá pessoal da plateia Vamos lá vocês E agora senhores sérios Podem sentar Sentem Chega de dançar Sentem Sentem Porque agora vocês vão votar Peguem o aparelhinho Peguem o aparelhinho Prepare-se para votar Vem senhores sérios Espectadores Nós vamos agora Eleger Vamos votar Num dos cinco participantes Do programa É não é o mais bonito Em auditório Não é o mais bonito Não é o mais moço Não é o mais simpático Vocês vão votar Em qual dos cinco Deve gravar O CD do SBT Em casa também Vocês deverão votar Em qual dos cinco Deve gravar O CD do SBT Vocês vão votar Através de telefonemas E através da internet E vocês do auditório Vão votar Através do aparelho eletrônico Que foi entregue A cada um de vocês Para que vocês recordem Os cantores do programa Vamos ver um pedacinho De cada um Número um Só vejo a hora De você Chegar Para todo o meu amor Poder Você Eu te amei Como jamais Um outro vem Para te amar Eu não vou saber Me acostumar Sem tua mão Para me acalmar Sem teu olhar Para me acalmar Sem teu carinho Sem você Ela é madura Já tem mais de 30 anos Mas para mim O que importa é a pessoa Não me interessa Se ela é coroa Panela velha Que faz comida boa Não me interessa Não me interessa Se ela é coroa Panela velha Que faz comida boa Agora Agora chegou a ver Do auditório A minha colega De trabalho Se manifestar Pegue o aparelhinho E agora vocês vão votar Ou Número um Silvio Brito Número dois Pet Family Número três Silvinho Número quatro Mara Maravilha Número cinco Igualmir Rogério Pronto Podem votar Podem votar Enquanto vocês votam Enquanto nós registramos a votação Vamos ver Os ganhadores da coroa de ouro Aqueles que foram votados Por vocês em casa De qualquer lugar do Brasil Já estão Já estão selecionados Para as semifinais Os três vitoriosos Os três mais votados No programa final Receberão Cem mil Sessenta mil E quarenta mil E os três mais votados Vão gravar o CD Do SBT Quatro Quatro músicas cada um Serão doze músicas Cada um vai cantar Duas músicas de ontem E duas músicas de hoje Vamos ver Quais foram os Os artistas que desfilaram Foram os ganhadores da coroa de ouro Estão classificados para as semifinais Bem, bem Patrícia chegou A coroa de prata Vamos ver Qual foi a votação da plateia Silvio Olha para a plateia Vamos ver Se você foi o mais votado Vamos ver Estou recebendo aqui o resultado Qual de vocês será homenageado Pelas minhas colegas de trabalho Qual de vocês receberá a coroa de ouro Mara Maravilha Não foi você Trabalhou de participar Silvio Brito Também não foi você Foi um prazer participar também Silvinho Também não foi você Agora ficamos com a Fat Family E o Almir Rogério, não? Fat Family e Almir Rogério Fat Family e Almir Rogério Você Você vai entregar a coroa de prata? Vou Você vai entregar a coroa de prata para... Pode ir lá Almir Rogério Bem Almir Rogério Senhoras e senhores telespectadores Por qualquer motivo Por qualquer razão Almir Rogério Foi homenageado pelo auditório Recebendo a coroa de prata Agora vamos ver quem vai receber a homenagem de vocês de casa Vocês de casa podem começar a votar Votem Votem através de telefonemas Votem através da internet Qual desses simpatistas Receberá a coroa de ouro E ficará classificado para as finais Almir Rogério O Silvio Brito O Fat Family O Silvinho Amar a Maravilha E o placar desta votação de hoje Já está sendo visto pelos telespectadores A todos vocês o nosso muito obrigado Aos meus colegas muito obrigado pela participação E até a próxima semana com mais um programa Quem foi rei? Continua sendo majestade E até a próxima semana com um programa 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 E até a próxima semana com um programa